Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida sem tradução. Mentira, o nome dela é Super GT 500, mas quem criou foi um japonês que se chama Agos Yuri. Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com excelência. Fala pessoal, beleza? E bora lá. Bora. É, deixa eu perguntar com um copo d'água. É, engasguei. É, engasguei. Comit. O carro tá meio bugadão atrás de um, sei lá o que que é aqui, mano. É, mano, é só pegar o direcional e rodar aí, nossa. Nossa, eu vou com... Eu vou com o Camillion, vamos com o Camillion. Vamos com o Camillion, mas ele é meio lentão, você viu? Olha aqui, ó, blista compacto, carro novo, cara. Camillion. Camillion? Camillion é aquele carro elétrico lá também, velho. Camillion, ah tá, beleza. O Camillion não tinha disponível no PS3, né? Era só... Só em algumas versões, né? Sério? É? Sim. Ah, tá, era só pra quem tinha edição especial, é, sim. Isso mesmo, mano. E agora eu nem tenho versão, mano, e vou jogar com ele. Nossa, mano, você é bom, parabéns, mano. Vai, vem a primeira pessoa e eu primeiro faz o burst. Primeiro faz o burst, mano, com tranquilidade, serenidade. Ah, sim. É, mano. Ah, o meu já foi. Nossa, olha que som suave do carro. É, mano. Ah, meu Deus. Olha pegando o oco em primeira pessoa, que foda, mano. Tá foda aqui, mano. Olha, tem uma caixinha de som ali no painel do carro. Minha, não. Mentira, pra colocar celular, eu sei. Meu Deus. Esse carro não tem sono, velho. Caraca. Ah, mano. Rodei em primeira pessoa. Minha. Sério? Aham. Não, mano, mentira. Cara, my girl. Ah, ô, Alan, você é bobo, mano? Nossa, o cara me roda e fala que eu sou bobo, mano. Não, eu te rodeio, você rodou na minha frente, ô, otário. Ah, tô em primeira pessoa, não tenho a visão traseira. Caraca. O cara roda na minha frente. Puta merda. Essa visão dá pra ver a visão do oco. É, mano, você vê os dois oquinhos lá, né? Vai pra lá, mano. Vai pra lá. Estou uma negação em primeira pessoa. É, mano. Galera, o vídeo parece que tá sem som, mas é que o carro é silencioso. É, mano. O meu dá pra ouvir, galera. Vem assistir o meu. É, mentira. Dá pra ouvir sim, galera. Pera, eu te coloco o meu no máximo aqui. É, mano, até que eu tô curtindo. Minha, peraí. Nossa, velho. What the fuck, mano? Que que é isso? Ah, mano. Ah, velho. Bati na porra do coqueiro, mano. Quer dizer... Estou em terceira pessoa, que se dane. Mentira. Ah, ô, mano. Sacanagem, hein? Não tô, não, velho. Assiste aqui meu vídeo, galera, pra vocês verem como eu não tô... Ai, caraca. Será que eu tô ou não tô? Nossa, mano. Nossa, velho. Esse carro mexia em bica, hein? Meio, cara. Totalmente, velho. Você é louco. Você é louco mesmo, mano. Ainda bem que eu não tinha essa porra. Nossa, velho. Que isso, hein? Você não tá muito bem, não? É, mano. É, mano. Ai, cara, por que eu fico tentando frear com o X, mano? Ó, fi... X, ele se abaixa, mano. Caraca, velho. Primeira pessoa é... Isso é mesmo. É difícil, mano. Isso é louco. É mesmo. Ai, nunca pronto. É porque agora, velho, o GTA tem N possibilidades, sabe? N? N. Não tem N possibilidades. Nossa, o Mike não esperou. Cadê a brodagem, mano? É, Mike. Eu vi no mapinha, mas vocês estavam perto. Vocês estavam perto, mano. Se não esperasse, o bicho ia pegar, mano. Aí. Ó, ó. Ó o tecido dando só no drift, mano. Nossa, é, é, mano. Primeira pessoa eu sou... Eu vi esse drift, hein, mano. A gente tava muito insano ali, hein? É, mano, eu não ouvi que tava a primeira pessoa. Desculpa. Você vai ver no meu vídeo. No. Eu vou ler no vídeo do Alan. Não preciso ver no teu. No. Cara, Mike. Ó. Dancinha, mano. Dancinha, hein? Olha aí, mano. Galera, o cowboy viadão, hein? Sai pra lá, mano. Sai pra geração, mano. Ó, Mike, você parece o Wolverine, mano. É, mano? O Logan. Você tá com a cara mais branca que... Não esquece. No. É, Mike. Esquece. Bom, galera, então é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Fala um tchau aí, Mike. Fala um tchau aí, Mike. Fala um tchau. Fala um tchau aí, excelência. Falou. Então é isso aí, galera. Valeu e fui. Tchau.